Mais uma morte registrada em um outro acidente acontecido em Rolândia. Nós já mostramos pra você o caso do motociclista que atropelou e matou um cidadão e simplesmente fugiu do local sem prestar socorro a esse cidadão. Agora, amigo, um outro acidente, desta feita na BR-369, a mesma rodovia que passa por dentro da cidade de Rolândia. E um homem, uma pessoa, acabou infelizmente perdendo a vida lá nesta pancada. BR-369, Rolândia quase chegando em Arapongas. O senhor era o condutor do caminhão, acabou acontecendo um acidente aqui envolvendo o caminhão do senhor e uma moto. Como que foi essa situação? Eu nem percebi, porque do jeito que ele veio da terceira pista, o caminhão aqui na terceira pista de cá bateu atrás, eu não entendi essa dele. O senhor estava carregado no momento? Não, estava vazio. Eu vim descarregar ali na lara, acabei de descarregar para ir embora, para o sítio de volta. No momento só sentiu a pancada? A pancada só, nem vi. Falar que eu não vi ele, eu vi ele, mas lá na pista, lá na terceira pista, do lado de lá que ele vinha vindo de moto. Eu entrei, ponho o caminhão, você pode bem ver que o caminhão já estava na terceira pista de cá e ele, não sei de onde ele veio e botia atrás. O senhor ia fazer uma conversão aqui? Ia fazer uma conversão ali, pegar o retorno para seguir para lá. Quando viu, só sentiu a pancada? Senti a pancada só. E é uma situação complicada, né? Um homem acabou perdendo a vida aqui nesse acidente? É, por isso que a gente não... a gente fica aí, que nem desoteio. Eu também não fugi, nem nada. Eu vi que eu percebi que tinha acontecido ali, falei, vou parar e vou ali, não tem... Chamou o socorro? Chamamos, socorro, tudo, mas não... Mas demorou um pouco o socorro, viu? Demorou demais da conta. No momento que aconteceu o acidente, ele ainda estava com vida? O senhor chegou a ver? Estava. Até que chegou a turma da ambulância, ele estava ainda, estava com vida ainda. Depois fizeram massagem, massagem, machagem, mas não voltou. Não adiantou? Não adiantou. Um acidente envolvendo caminhão e moto, a gente sabe que o motociclista sempre leva a pior, né? Leva a pior, né? Mas a gente não quereria isso, não.